E... Fala fechados, galera! Estão só aqui pra mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Estambo Guys! Isso mesmo, velho! Sabe por quê? Sabe por quê? Vocês batem na nossa meta de likes De 3 likes no vídeo Bateu 4 likes Isso mesmo! Não sei se era 3 ou 2, mas eu acho que era 3 E vocês bateram a meta Então a gente vai estar trazendo aqui Mais um vídeo de Estambo Guys Estambo vocês já devem estar reparando A música, né? Por causa que É, velho! Tá meio Um Bugado no computador E não saiu altidão E como vocês estão vendo aqui, a gente tem 99 coroas Sim, e a gente vai pra partida de 100 Hoje E eu já teria podido descobrir por causa que Olha, vocês se vocês verem bem aqui Eu tenho 14 mil troféus Não 145 mil troféus Então eu não estou aqui nas classificações Que é 144 mil troféus Não E também, velho, vamos jogar com o Cuneuzinho Então eu vou embora com a partida das 5 ou 2 Se for, né? Se eu ganhar Só com a vitóriazinha Que é mais precisa E quando a gente vai achando o mapa aqui Queria lembrar vocês que terça-feira vai ter live Estambo Guys no canal Já que se tiver um feedback muito bom com ele Vai ter uma live zerando É muito fácil de batalha Que vai vir no G1 Sim E daí a gente vai fazer uma live pra zerar ele É, ó Já vamos até passar o Floor Flip, velho O mapa mais difícil desse Tomeu Guys na minha opinião O mapa mais difícil desse Tomeu Guys na minha opinião O mapa mais difícil, é o mais chato Na minha opinião é o mais chato Ah, velho Ah, mano Se perderam Olha esse mapa chato Velho, vamos ter que pular aqui por causa que tá filmado pra esse live mesmo, né? E bora lá Let's go Tá Vem pra um lado só seus burros Ah não Vocês me deram blocos Não tô nem acreditando Passei Ui Passei Olha Mano Tem meio sofrido esse final Os caras não tombavam pro lado certo Mas tem um pra passar Bora lá Bora lá, mano Bora lá Bora lá Vamos pegar essas 100 coroas de uma vez só Enquanto Enquanto a gente vai indo pro próximo mapa Ele vai acabando essa partida Não Olha Vou falar pra vocês um negócio Como o próximo vai trocar na semana que vem Já primeiro Eu quero já que vocês comecem a comentar Se vocês acham que vai vir um novo emote OP Que tipo a rasteira e o soco e o abraço Ou Se vocês acham que vai vir ou não vai vir Se vocês acham que não vai vir, comenta Eu acho que não vai vir aí nos comentários E se você acha que vai vir, comenta Eu acho que vai vir e comenta E dá uma sugestão de como você acha que vai vir Que assim eu vou estar dando coraçãozinho ao seu comentário Let's go Canal Climb Andei treinando esse mapa Como eu falei pra vocês No último vídeo Eu 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 ia treinar né Por isso que a gente ficou alguns dias sem vídeo no canal Eu estava Eu estava treinando O Istanbul 10 E daí Gente E daí surgiu a oportunidade Eu falei Ah Eu falei Ah Eu falei No Canal Climb No mapa da lava No Lost Temple E Alguns outros mapas né Tipo Block Dash Treinei também E é isso Passamos aqui Será que o Card Joker passou depois da rasteira que ele levou? Tomara que tenha né Será que ele vai cair? Passou Let's go Nossa treino Quatro Car comigo Let's go Bora Vai Mapa Laser Dá um laserzinho Ah mapa rush ok Dei treinando né Eu não sei fazer um caminho mais difícil Mais difícil Que ainda Que é o que vai mais rápido Eu só sei Ah não Me deu um block Não velho Não Poxa 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 velho Block velho Sério Vocês tem que me dar block o tempo todo? É block É block É block É block É block Rockman Para Pula aqui Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Será que o Card ali joga pra vitória? Pra mim Dar vitória Vai pra cá Pra cá Não deu Eu vou tentar fazer Que eu acho que eu já perdi mesmo Ó Tão lá na frente já Ó consegui Surpresa Ah, ah não Nossa, não morri ainda bem Nossa, agora eu fui mal Agora eu tô mal no seu mapa Ele me deu a vitória Vamos Sem coroas, moleque Sabia que ele ia me dar vitória Coleguinha de clã, velho Mano, sem vitórias No Istanbul, guys Vamos É isso que eu gosto Sim que eu gosto Mais uma coroa Sem vitórias Nossa, esse número aqui Não tô nem perto Se vocês forem analisar aqui Nas classificações Se eu for em regional mesmo Nas coroas 7 mil Vamos ver o que tá crescendo Eu tive que ter 4 mil línguas Se a gente for aqui O cem, o cem O cem Tem duas mil coroas Ah, então né Mas vamos jogar mais um momento Só pra dar um tempo de vídeo legal Vamos jogar mais duas partidas aí pelo menos E ver no que dá Tô muito feliz Tô muito feliz que a gente pegou agora 100 coroas E rumo a 150 Depois 200 Depois 200 500 Até a gente chegar a mil coroas Imagina Mil coroas E aí E aí E aí Tá, nós estamos aqui na pior posição Que a melhor é a direita Bora Deixa eu ver Isso Ah, não Não Tá Tá Pra pular de direita Eu sei que Porque o carnê Não existe Faz isso Passa aqui ó Melhor Aí dá o push com a rasteira O dash com a rasteira O push da rasteira Na verdade Nenhum dos dois que eu falei Dá outro dash com a rasteira Pula pra cá Espera abaixar um pouquinho Que assim já dá pra passar E dá um dash com a rasteira Só pra ir mais rápido E passamos aqui Primeiro mapa Eu tô indo muito bem nesse mapa Né É um dos mapas que eu tô indo melhor Tipo Eu tô indo muito também A maioria das minhas histórias Que eu caio nesse mapa Tipo 50% Eu tô ganhando Tipo Eu caí nesse mapa 50% Eu tô ganhando Eu não tô perdendo muito nesse mapa Só se eu não pego os jackpons Daí eu perco bastante Bora Bora mais uma partilhinha Que eu fiz dessa ainda Mas Vamos ver qual o mapa vai cair Agora nessa partida E também amanhã Vai ter outro vídeo Aqui no canal De um torneio Que vai ter Nesse lugar Um torneio Se vocês acham que eu ganho Já comenta aí também Se vocês acham que eu ganho O torneio Vamos fazer uma recompensa Ah não Consegui a gana Ah não Agora pegou Eu sei que dá pra fazer isso Eu guardei o perfil Só que eu não queria Por causa de que eu ganhei Olha Os caras não cooperam nesse mapa Eu tenho vontade de ir lá E dar Ah quer saber Mete a rasteira Nesses caras Quer saber Vem pra cá logo Que eu tô ficando bravo Vem pra cá Eu tô ficando bravo Tudo bote Tudo bote Tudo bote Eu vou pra lá Só para dar Só para dar Só para rasteir Nos caras Que eu nem soube Vai Rai Vem pra cá Vem Isso Tudo burro demais Toma rasteira aí Seu bote Vem pra cá Que eu tô ficando bravo Mano Ninguém vai passar A gente vai perder Todo mundo Se um passar Eu ganho Ah velho Vai se enferrar Todo mundo Que tá aí Que eu não sei Olha Castelho Em todo mundo Que deu soco Quero nem saber Vem Vamos ver A gente não tá assim Nossa Esse é um pedido lindo Também Só uma rasteira Chegada Eu tô ficando bravo É Não sobe Mano É Sobe Isso Sobe Vem pra cá Tem ciência Ó Cadê? Isso Foi É só ficar na ponta Descobri a melhor Estrategia desse mato Agora Eu não tenho Nem como Ninguém me segura Mais Mas eu acho Que a gente vai perder Por causa do tempo Falei Ninguém passou Por causa do tempo Olha Vamos até ver Essa tela 16 pessoas Tudo morrendo Por causa do tempo Mas também Foi todo mundo burro Que ficou por aquele lado Tudo burro Tudo burro Imagina Que a gente tá com o cérebro Aqui agora Let's go Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já que trocá-las Só tô colocando Pra não ficar o som chato Do computador Atrás Do mundo De fundo Nesse vídeo Let's go Jungle Room Bora Ah E falando sobre o vídeo Que a gente vai ir Ah não Vou pedir outro vídeo Pra vocês comentarem No vídeo de amanhã Por causa que Esse vídeo Eu pedi pra comentar Muita coisa Vamos lá Amanhã Se eu lembrar Que tem um torneio amanhã Por causa que eu sempre esqueço Eu sempre tento jogar torneio Só que eu esqueço Não Se eu lembrar Amanhã tem vídeo Vamos dar uma espelhada Aqui mesmo Aí Não Peguei Peguei o checkpoint Achei que eu não ia ter pego Deixa pra cá Direto Tem pra cá Tem pra cá Da rasteira Nossa Let's go Tá Vamos ver Um mapa Ai Colocar um Deixa eu ver Bombardement E depois No final Laser Quero jogar laser Só que não Na segunda Partida Pelo amor de Deus Ah Se eu não flip De novo Vai acontecer A mesma coisa Vocês vão ver A mesma coisa Que na última partida Só que dessa vez Não vai passar E ganhar E não vai ganhar A coroa Por causa que Quando a partida Acabava na segunda Partida Ninguém Ganhou Cuidado Cuidado Não Não Só que os caras Parece Mas Cuidado Não Eu falei Que aconteceu A mesma coisa Vai Cuidado Não Não Por que Deu essa rasteira Vai Não vai acontecer A mesma coisa A mesma partida O que vai acontecer É eu perder Não 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 Tá Tá Não tem oito Eu acho Acho que ainda Não tem oito Não tem oito Dá pra passar Velho Se vocês For pegar Então Pra todo mundo Que tá aqui Passar Eu passei Velho Pera aí Saber Nossa 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 Você passa mais um Nossa Eu passei Ainda bem Nossa Quase que eu perco Ainda bem Vem laser Mano Por favor Vem laser Eu te peço muito Estão rogando Só que é um laser Passou de novo Passou ali Passou de novo Agora Passou ali De novo Vai Laser Passou de novo Agora Vai Coloca o laser Para o laser Não Laser Ah Especial Não Especial Não Mas tá chato Pra caramba Eu não Vou fazer Ah Vou ter que fazer Eu levei Ah não Você vai me dar Bloque Velho Você não fez isso Tá Eu vou passar Aqui pelo menos A gente dá Um Acho que não vai dar Deu Vai dar Vai dar Vai dar Certinho Aí Tá Passa Por Cadê Isso Não Vai ser No meio Ai Velho Deu Não É Vamos voltar Aqui Né Galera Então o vídeo Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Pegamos aqui 100 coroas E let's go Vejo vocês Amanhã Se eu lembrar Tchau